Nas primeiras horas do dia, uma mega operação realizada pela Polícia Civil, Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e também pelo Draco 2, resultou em afastamento público de três servidores da Prefeitura Municipal de Cacoal. Com essa situação, a nossa equipe foi em busca de conversar com o prefeito que nos traz mais detalhes de tudo que aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui no município de Cacoal. Olha, na verdade, essa operação consiste numa questão dentro da Centran, que é a Secretaria Municipal de Trânsito do nosso município. Foram afastados três servidores, entre esses nós temos servidores com 30 anos ocupando cargo na Prefeitura, ocupante de cargo público, o outro tem 15 anos. Então, são situações que as investigações vão trazer de fato o que é a participação de cada um deles. Fato é que consiste na questão da facilitação, provavelmente, de uma transferência de uma concessão pública, que isso não é permitido. Até porque as novas concessões, elas só podem acontecer através de lei. Então, exemplo, mototaxi. Eu só posso acrescentar, criar uma nova placa de mototaxi através de uma lei. Tem que passar pela Câmara, constituir junto com a associação do mototaxista e por aí em diante. Então, provavelmente, se diz respeito à transferência de uma concessão de uma pessoa para outra. Então, a polícia está investigando, todos eles estão afastados das suas funções. Aqueles que são servidores concursados da Prefeitura de Cacoal, nós iremos abrir um procedimento administrativo. Então, provavelmente, no final do processo, ficando evidente a participação deles em algum crime, todos eles perderão as suas funções públicas do cargo que eles fizeram o concurso lá há 30 anos, 15 anos atrás. Olha, na verdade, a gente fica surpreso com uma operação como essa. Eu acredito que é importante. A polícia civil tem trabalhado muito no combate à corrupção. Hoje, a Prefeitura de Cacoal tem mais de 2 mil servidores. É impossível você saber a conduta de cada servidor. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, no início do ano passado, uma operação também voltada aqui à Semplan, que diz respeito também à facilitação na questão da emissão de alvaraz e por aí em diante. E a polícia civil tem trabalhado justamente para coibir esse tipo de ação. E, lógico, terá todo o nosso respaldo quanto gestão municipal, que é isso que nós precisamos, organizar a gestão municipal e o servidor entender que ele também tem as suas responsabilidades. Olha, eu preciso saber, de fato, eu não tive acesso ao processo na íntegra, o processo que vai nos dizer se ele se continua recebendo ou não. Aqueles que são, por exemplo, o secretário de trânsito, ele não vai receber, mas ele é servidor público do município. Então, nós temos que ver como ficou a questão da decisão. Se ele é servidor público, se o judiciário suspendeu o pagamento salarial dele. Então, aí a gente tem que ver como ficou a questão da decisão por parte do Tribunal de Justiça. Até o presente momento, continua afastado já desde a manhã de hoje. E também a nossa equipe jurídica da Prefeitura já abrindo os procedimentos administrativos para apuração da responsabilidade de cada um deles. Vale ressaltar que não houve dano ao erário, não é crime contra a administração pública, não é um crime voltado a dinheiro público ou algo nesse sentido, mas sim o uso do cargo, o uso do cargo para facilitação de concessão pública. Então, isso aí, provavelmente, no decorrer do processo, o judiciário vai, junto com a Polícia Civil, apresentar as provas e nós iremos compartilhar essas provas para dentro do processo administrativo que nós abrimos na manhã de hoje.